O voo com o Cássio acompanhou a grande carreata do Curimataú. Foram 10 cidades percorridas, começando por Solidade. Fala galera, nós estamos de novo aqui conectados com você, direto de Solidade, nesse calor agradável aqui na região do Curimataú. Vamos sair em carreata também, um circuito de comícios. Vamos todos juntos com o Cássio. Todo mundo já viu o que Cássio foi, o que Cássio tem feito aí, né, em Solidade. E também em muita região, na Paraíba. Eu quero ver a Cássio, olha. É isso aí, galera. A gente saiu de Solidade, seguindo agora na estrada, rumo a São Vicente do Ceridó, são apenas alguns quilômetros. Lá, Cássio vai parar e vai falar para a população. E a carreata começou animada, vamos nessa. Cássio Cunha-Lima, 45! A vitória da Paraíba, o sol do centro do Ceridó, a vitória! Cássio Cunha-Lima está aqui, o nosso governador, e vai ganhar, se Deus quiser, Cássio! E a carreata chega a Cubatí. Neste momento, são 12h50, ou seja, quase uma hora da tarde, o sol apino. E mesmo assim, a população de Cubatí para para ouvir atentamente as palavras do futuro governador. Para a construção... De lá, partimos para Pedra Lavrada... E em seguida, Nova Palmeira. Os dois passos para cima, Nova Palmeira! A chegada em Picuí foi histórica. Uma onda de esperança cobriu a cidade. A população nas ruas acompanhava com alegria a representação de um futuro com mais carinho e atenção aos que mais precisam. 45 na cabeça, geral, meu. Só dá ele aqui. Levante, 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 levante a Picuí! Para que nós possamos, com o nosso voto, com a nossa consciência, com a nossa vontade, e mais do que qualquer outra coisa, com a nossa liberdade, porque somos livres! E vamos exercer essa liberdade! Depois de Picuí, veio a noite e Cássio seguiu o circuito de comícios em carreata por Baraúna. Cássio é o único que merece um voto, porque ele fez o asfalto para a nossa cidade aqui. A gente vivia no isolamento, agora temos o asfalto em Baraúna e só isso basta! Barra de Santa Rosa, Nova Floresta e, finalmente, Cuité! Mais de 13 horas de carreata, foram 10 cidades percorridas pela região do Curimataú e nós encerramos aqui num grande comício na cidade de Cuité. Toda a região do Curimataú é representada aqui para abraçar, ouvir e acreditar nas propostas de Cássio por uma paraíba melhor. 5 de outubro, é 45 neles! Valeu, pessoal! Fai a cala! 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 Fai a cala!